E aí pessoal, então chegamos na nossa última parte do nosso tutorial de vídeos interativos com o H5P. Iremos ver as últimas funcionalidades e também como o aluno vira a nota no Moodle. Bem, resta só explicar esses crossroads e esse navigation hotspot. Esse crossroads ou essas setas para encruzilhadas, são opções que você coloca para o aluno navegar no arquivo, para ele ir para pontos específicos, por exemplo. Vamos pôr aqui no início um local para o aluno escolher em que ponto do vídeo ele quer ir. Então coloquei aqui no início, nesse trecho, eu vou clicar em crossroads. Então eu vou iniciar aqui em um segundo e terminar em cinco segundos. Eu vou chamar aqui de para onde ir. E na escolha 1 eu vou colocar, por exemplo, parte do meio. Aí eu vou colocar em que segundo eu quero que ele lavar. Eu vou colocar então, ó. Vou colocar então 0 minutos e 10 segundos. Aqui embaixo você pode colocar um texto que vai aparecer após você apertar o botão, por exemplo. Muito bem, então vamos para o meio, né? Já que é para a parte do meio. Outra opção vamos chamar de quero ir para o fim. E vamos pôr aqui 14 segundos e como texto. Então vamos ver como ficou. Done. Salvar e mostrar. Então vamos ver. Oi. Bem, parte do meio, vamos lá. Muito bem, então vamos para o meio. 5. Bem. É isso aí pessoal, deu certo. Os crossroads. Agora vamos voltar à edição e colocar o Navigation Hotspot, que seria uma etiqueta para o botão de busca, né? Vamos ver. Aqui eu vou indicar um tempo, 3 segundos, por exemplo. Até 10 segundos. E aqui você pode colocar um URL ou então um ponto do vídeo. Vou colocar aqui que ele vai para 0 minutos e 15 segundos. Vamos colocar aqui um formato retangular. E no background vamos colocar uma cor mais avermelhada, por exemplo. Não transparente, né? Vamos deixar só um pouco transparente. Vamos colocar um efeito aqui. Vamos colocar um texto alternativo aqui. É importante lembrar que esses textos alternativos são muito importantes para os leitores de tela, que é aquele recurso de acessibilidade para os cegos, né? Então é importante você colocar um texto alternativo adequado. Bem, vou colocar aqui o texto então. Vai para o segundo 15. E o texto do Hotspot, vou também chamar de vai para o segundo 15. Você pode mostrar ou não o label. Vamos experimentar assim. Don. Pessoal. Muito bem. É esse daqui, ó. Vamos pôr ele em uma posição melhor aqui. E não apareceu o conteúdo. Vamos fazer aparecer o conteúdo. Isso vai vir em Show Label. Tá aqui. Ficou preto. Vamos fazer ficar de outra cor. Branco, por exemplo. Don. Ajustar o tamanho aqui, né? Pronto. Está pronto o nosso Navigation Hotspot. Vamos fazer um teste. Já apareceu. Vai para os 15 segundos. Ele só parou porque tinha uma pausa programada por essas outras funcionalidades, né? Se não, ele iria continuar. Mas se eu clicar aqui, ele vai para os 15 segundos. Agora, voltando aqui à edição, só falta explicar mais uma coisa. Nessa estrelinha, como nós já vimos nas outras partes, se você clicar, aparece o resultado. Só que tem um jeito de você fazer com que esse resultado apareça sozinho. Para isso, você anda com o cursor para o ponto que você quer que apareça o resultado. Por exemplo, eu quero que apareça no último segundo, ou seja, quando terminar mesmo. Aí eu aperto a estrela. Então, eu coloco Add Submit Screen, Add, aí vai estar o segundo que está indicado. Vamos apertar mais. Pronto. Agora já vai aparecer essa tela de submissão. Se você quiser apagar essa tela de submissão daqui, basta apertar esse X. Agora, eu vou demonstrar como o estudante vai visualizar as notas. Para você fazer isso, a melhor forma é você salvar, né? Primeiro, vamos fazer um teste como estudante. Então, eu vou no meu perfil no Moodle, escolho mudar papel para... Aí eu ponho estudante. Agora eu vou realizar a atividade para ver como o estudante vai fazer. Bem, agora eu vou enviar as respostas. E agora vamos ver como o estudante vê a resposta. Vou apertar esse X aqui para fechar a janela. Aí eu venho em Notas, ó. Notas aqui, ó. No Moodle. Aí eu procuro aqui, ó. Vídeo da tartaruga. Essa que era a tarefa. Ó, o aluno tirou a nota 1,25 de 10. Ele foi péssimo. Vamos lá. Aí eu clico em Vídeo da tartaruga e aparece isso aqui, ó. Cada uma das questões aparece o que o aluno escolheu. A pontuação total. Então, é uma ferramenta interessante. Dê um feedback bem completo para o que o aluno fez nas questões. Ele e o professor poderão acompanhar muito bem. Então, depois é só voltar à função de professor. Retornar ao meu papel normal. Então, pessoal, é isso aí. Um grande abraço. Espero que vocês tenham gostado do H5P. Na parte de vídeos interativos, né? E que vocês possam utilizar. Eu e a tartaruga agradecemos aqui. Tchau! Oi, pessoal. Neste vídeo, vocês vão usar o H5P. Tchau!